Bom dia, Guilherme! Bom dia, você de casa! Sou Sergiane, representante do Cicobi Cred4, e hoje o CRO-MG está em parceria com a cooperativa do Cicobi Cred4, onde viemos oferecer benefícios exclusivos para os cirurgiões dentistas, como viabilizamos uma plataforma de financiamento de procedimentos, no qual você consegue parcelar em um longo prazo para o seu paciente e receber à vista. Estamos desenvolvendo também uma opção de compras de equipamentos odontológicos, onde vocês vão conseguir financiar em até 60 vezes com preços mais acessíveis, além de ofertar todos os produtos e serviços de uma instituição financeira convencional, só que de um jeito diferente, com taxas justas, participação nos resultados, atendimento humano, gestão democrática, pois acreditamos que a cooperação é o caminho para o mundo melhor. Esse é o recado de hoje. Nos acompanhe nas próximas colunas do CRO. Até a próxima! Beijo!